Onde é que tá o seu dinheiro? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Viajar é um Prazer, canal de Finanças e Viagem, porque ninguém viaja sem dinheiro. Hoje eu vou falar pra você sobre uma coisa que você não sabe. Seu dinheiro tá escondido na sua casa e você não faz ideia. No vídeo de hoje eu vou falar pra você como uma atitude que à primeira vista parece inofensiva, pode estar acabando com seu fluxo de caixa e, consequentemente, com a sua organização financeira. Hoje eu vou falar sobre estocar dinheiro. É, a Dilma estocava vento com consciência e tem gente que estoca dinheiro sem saber. E da gente poder estocar. Por diversas vezes a gente se depara aí nos supermercados ou então nas lojas com promoções fantásticas. Compre 3, leve 6. Compre 2, leve 4. Bate aquela vontade de, ah, meu Deus, eu vou comprar tudo isso agora porque eu não vou precisar comprar isso nunca mais. No primeiro momento isso pode parecer uma grande vantagem, mas isso pode se transformar num pesadelo. Isso pode ser uma grande cilada, na verdade. Quando a gente escolhe estocar algum alimento ou estocar algum produto na nossa casa com o pensamento de que a gente vai economizar, a gente pode estar acabando com o nosso fluxo de caixa. E isso eu vou mostrar pra vocês com um exemplo bem prático. Vamos supor que a sua renda familiar seja de R$ 1.000 e que esses R$ 1.000 dê pra você pagar todas as suas contas de luz, água, alimentação, transporte. Só que todo mês, depois que você paga todas as suas contas, ficam sobrando R$ 50. Se nesse mês específico você foi ao supermercado e por algum motivo você viu lá uma série de promoções fantásticas que vão ser super vantajosas pra você de pague 3, leve 5, e você acabou gastando R$ 100 a mais com as suas compras de mês pra poder obter todos esses benefícios, você acabou de estocar o seu dinheiro. Aquele dinheiro que você teria a mais, que eram os R$ 50 que sobravam no mês, agora você vai ter a menos, porque você gastou R$ 100 a mais e como você tinha R$ 50 sobrando, agora você gastou R$ 50 do seu cartão de crédito ou então do seu cheque especial. O problema é que quando você utiliza esse tipo de estratégia você acaba pagando juros por isso. E tem gente que vai fazer isso repetidas vezes, mês após mês, até que ela tenha se encontrado dentro de uma bola de neve. Uma coisa que ela não percebeu é que todo o dinheiro que ela tinha estava estocado dentro da casa dela, seja na dispensa da cozinha ou nos armários. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que mesmo tendo diversas roupas de cama, sempre compra algo novo e deixa lá. Ah, talvez eu receba uma visita, talvez eu precise, sabe? Esse tipo de coisa que você guarda achando que um dia você pode precisar, isso é dinheiro estocado. Então uma forma de você se livrar das suas dívidas é você parar de estocar dinheiro. Aquilo que você tem em excesso você vende e aquilo que você não precisa imediatamente você não compra. Compre exatamente aquilo que você precisa. Uma coisa que você pode fazer também é ir ao supermercado mais vezes. Dessa forma você consegue pegar promoções semanais e assim economizar um dinheiro. Da próxima vez que você for pensar em comprar alguma coisa para deixar guardado no seu armário, pensando que isso foi uma boa compra, pense direitinho se você não está comprometendo o seu fluxo de caixa e se isso não está te botando em um apuros financeiro. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia. Então se você é uma pessoa que estoca dinheiro, se acusa aí nos comentários, deixe seu like no vídeo, segue a gente lá no Instagram. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!